Circundado de serras verdejantes A vida exuberância dessas frutas Na colheita dos frutos azonados Mostra bem a fortura que tu trocas Nesses tempos, tempos afortunados Chaguarari, Chaguarari Eu te venero todo dia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia O perfume das rosas e dos cravos Que cultiva nos céus e nos jardins É a essência dos heróis dos cravos É a florada de etéreos laís O escritor desta brisa do teu clima Que a casta da pureza te oferece No mistério prejoso que anima É a florada de etéreos laís Chaguarari, Chaguarari Eu te venero todo dia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia Buscaste a liberdade teu fanal Um embate de feitos e votais Legando um patrimônio fraternal Constante desta terra nos anais Pelo direito à justiça e à união Nosso travo de feitos e votais Nosso travo de feitos e votais Na grandeza divina de São João A do reino eternal do Chaguarari Chaguarari, Chaguarari Eu te venero todo dia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia Querido, peço onde nascer Com a história da Bahia Tua vida no passado e no presente Orgulho deste povo baronil Nós te aclamamos calorosamente Um amado pedaço do Brasil Nós te aclamamos calorosamente Um amado pedaço do Brasil